Bom dia mamães do YouTube, como vai vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Kátia. Pra você que também não é mamãe, mas naturalmente tem uma mamãe, ou também não tem uma mamãe como a minha já partiu, mas se considere abraçado, que Jesus abençoe vocês. E eu quero dizer pra você, mamãe, que Deus proteja você, que te dê muitos e muitos anos de vida e saúde pra você cuidar dos seus filhos. Se você não tem filho ainda e pretende ter, também eu te desejo que você seja uma boa mãe, uma boa avó, né? A vovó que tá assistindo aqui esse vídeo. Eu desejo pra você tudo de bom. Que Deus abençoe. E eu quero dizer pra você, mamãe, que já perdeu um filhinho, né? Como assim, como aconteceu já comigo. Quero dizer pra você que tá passando alguma dificuldade com o seu filho, creia. Creia tão somente, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, tudo ele fará. Como diz a sua palavra. A palavra de Deus nos fala sobre uma mulher chamada Ana, que ela não tinha filho, a mãe do profeta Samuel. E chegou um certo tempo, ela foi no templo orar. Ela não tinha nem palavras pra colocar em seus lábios. De tão amargurada de espírito que a Ana tava. E ali, ali, achou que ela estava embriagada. Mas ela disse que não tava embriagada. Ela disse que estava com a alma profundamente atribulada, angustiada. Porque Penina tinha filho, mas Ana não tinha. Está lá no livro de Samuel. Então, Deus, no tempo certo, ele deu o filho a Ana. Ele deu o profeta Samuel, né? Ele, no tempo certo, é assim que Deus faz na nossa vida. Às vezes, a gente fica pedindo algo a Deus, pedindo, chorando. As pessoas, às vezes, nos humilham por alguma coisa. Mas Deus, ele contempla a nossa vida. Deus, ele contempla a nossa necessidade. Né? E no momento certo, ele nos dá a vitória. Porque não é como a gente quer, é como ele quer. Então, nesta manhã de domingo, do dia das mães, segundo domingo de maio. Que Deus lhe dê graça. Lhe dê proteção. Que você seja uma mãe, como você sempre foi. E se você também não tá conseguindo ser aquela mãe dos sonhos do seu filho. Peça a Deus, né? Peça a Deus. E entregue os seus filhos na mão do Senhor. Ele tá dando problema, tá dando dor de cabeça. Ore, sente, converse. Tenha um diálogo com seus filhos. Viu, mamães? Então, é essa palavra que eu tenho pra deixar pra vocês aqui, neste domingo. Você que é filho, que tá assistindo esse vídeo agora. Não basta tão somente hoje, você chegar com um presente. E dizer, olha, minha mãe, aqui, o presente é dia das mães. Mas não, porque o dia das mães são todos os dias. Porque vocês viram lá, que eu postei na comunidade, né? Mãe não é aquela só que gera o filho nove meses e depois bota pra fora. Mãe é aquela que gera os seus filhos todos os dias, né? E está com eles sempre. E aí, é isso que eu tenho pra deixar pra vocês aqui. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Guarde. Seja um bom filho. Abraça sua mãe, né? Apesar de que não tá tendo tantos abraços assim. Mas você que está em casa, cuide da sua mãe. Ore por ela. Ajude ela. Tenha paciência. Se já tá bem velhinha, tá idosa. Precisando, tá teimosa. Mas é assim mesmo. Porque ela passou por essa fase que você tá. E que Deus lhe dê a graça de você e eu chegar até onde elas estão. Amém? E você também que é papai, que tá cuidando de seu filho sozinho. Não tem mãe. A mãe abandonou. Se considere aí abraçado também. Se considere abençoado. Porque você é pai e mãe. Entendeu? Você tá fazendo a obra de duas pessoas juntas. E Deus irá lhe dar recompensa. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Beijo.